E vamos ver o resultado das façaquinhas! Depois de bater o amendoim, o sal e o açúcar, que as medidas eu ensino lá no outro vídeo, no meu primeiro vídeo, pra quem quiser as medidas. Vou mostrar aqui o que você pode fazer com a façaquinha. Você pode fazer uma bolinha, você pode botar tudo na forminha e cortar com quadradinhos, que tá assim um pouco vazia porque a minha avó não aguentamos, que tava muito gostosa e a gente não resistiu, a gente comeu. Ou vocês podem fazer como eu, com forminhas aqui. Olha aqui o coraçãozinho! Olha aqui que bonitinho! Você também pode fazer... Caminhão, borboleta, tartaruga e coração, como eu fiz. Agora eu vou mostrar esses daqui que eu já fiz. Já tá pronto o que eu fiz pra vocês verem. Lindo, né? Olha aqui a borboleta, o canhão, o coração, o elefante, a tartaruga, a bolinha que eu fiz. E aí? Como é? Bom, vou... Obrigado.